Música Saulo Guilherme e Rodrigo Isael Dirigentes, diretor geral Gilcima Marques Diretor de patrimônio Fábio Costa Diretor musical Pedro Ivo Coleógrafo Sidney Paris Mó Wellington José Balizador Reinaldo da Paixão Baliza Amanda Vanessa Repertório, primeira peça Grey of the Last, Unicorn Segunda peça The Ride Wonder Soup Agradecimentos a Deus, acima de tudo A Prefeitura Municipal de Mata de São João Pelo apoio aos nossos alunos E a todos que torcem e adivinham a nova geração que nos despedimos a melhorar pelo meu pai A geração é campeão baiana nos anos de 93 e 2001 Vice campeão baiana nos anos de 92, 2000, 2002, 2015 e 2016 Campeão em várias placas que participou ao longo dos seus 20 anos de existência Vamos receber quebrança grande BANDEMACIÃO NOVA GERAÇÃO A A A A A A A Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.